e no meu caso é o trombone é necessário limpar sempre os pistos ou de quanto em quanto tempo e a questão de lubrificação como óleo de máquina e meu Deus não óleo de máquina nem pensar nos queridos aquele óleo Singer não porque é que que acontece ele não reage com a água tem que ser um óleo específico para pisto ele tem que ser específico é um óleo que no mercado tá cheio de marca e tá ele é um óleo que ele reage com a água quando o óleo tá lá que o instrumento recebe aquele ar úmido aquele óleo reage e aquilo que vai fazer a lubrificação tá isso é muito importante óleo de máquina sem contar que aquilo tem um cheiro horroroso irmão para tocar com aquilo ali cheirando aquele óleo é muito e ele ele fica ele ele prende o pisto ele faz efeito contrário como ele não reage com a água ele vai ocupar um lugar que a que a umidade da que a água ocuparia junto com óleo ali vai ter água e vai ter esse óleo que não vai misturar com essa água